Oi gente, hoje eu vou gravar para vocês um tour pela minha área externa Ele foi um dos itens mais pedidos quando eu fiz o tour rápido pela casa E hoje eu vou mostrar tudo em detalhes para vocês E hoje eu vou gravar 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 para vocês sociais e lembre-se de se inscrever no canal para receber todas as notificações um beijo grande para vocês e tchau